Oh-oh-oh, oh-oh-oh Exaltão, exaltão Exaltão, exaltão Gosta só pelo palinho, desbarro o passo do teu caminho Antes de tudo, desbarro o neto, exaltando o dia o neto Ele vira pelo raio de giz, e sai com os ferramentos Exato, 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 exato E ação do sol é do mais, do mais, do mais Pesadão Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, pesadão Oh, 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 oh Sou pesadão, 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 pesadão Cantar o sagrado pra pensar na voz Chama a estrada, não pode se aproximar Não tem o que você vem, quer gostar, não tem o tempo Pra mim, o nosso sentimento, o nosso renovar Vão te levantar na mão, só de paixão Chega o casamento, vai pro seu lar Não deixe o meu abraço, meu carinho Boa noite, você beijinho, bora cantar Tem casal que escolhe com a foto, mas a gente não é de verdade Tem casal que se muda demais, entregamos a intimidade Eu ainda me pedindo na bala de prata, na bola de rodo E a boca é pirata, bora cantar E quando a gente se afirar, e quando a gente se completar É lembrado, é verdade Toda amarela na patência, o barco vira Todo é o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Nunca dizer que eu não sou Sua cara na metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Esse é o dono, é o meu abrigo Meu abrigo O nosso amor parechou Apanhou, apanhou, me cansou Na minha cama sempre estando a fauna E no meu coração te expulsou Não tem mais, Senhor, que você Tá fácil de entender Você viveu a mais de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sim, foi, te disse Mas eu já superei você Foi, 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 foi E você chegou Atrasadinha, achava linda Em amor, amor Mas meu coração botou por cima E aí? O barra vem, a gosta dela Ela é uma boa menina E o quê? Vamos pular A dança não merece tirar seu vapor Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço É que me vim do bom A dança não merece tirar seu vapor Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí? A minha sua primeira conta Hoje eu te vejo pronto Oh, 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 oh Oh, 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 oh E é de perto Jogando praio, forso Tem mais falta a saúde Todo mundo com gosto Tem mudinho, tem mudinho De mais uma coisa acertando Se eu vir a dar ver a cor Se eu vir a dar ver a cor Estão a minha vida Ou a vida dela Anja dele Não tô pra gente Não dá pra mão Não vou te deixar sozinho É assim É que a saudade Que eu sou dela Me trouxe o cheiro Você na boca dele Cafazinho, eu fazer uma leseira Eu livre, papazinho O celular com a ponteira Quem ganha de pé Chora, não paga em força E não faz mão pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de cuti Mais uma coisa será só Seu lugar também é só Ninguém é de pé Chora, não paga em força E nem faz mão pra saúde Você tem jeito doce Seu lugar é doce É doce E aí? Mas gosta de boteco De cerveja, de garrafa E não carizou Com toda a fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu me imagino como bela Sim, com o celular Basta de um ataque de cerveja, de garrafa E não carizou Com toda a fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu me imagino como bela Sim, com o celular Eu me imagino como bela Eu me imagino como bela Eu me imagino como bela Só me hope, eu tenho Show me some fight It doesn't matter Who's on your right Just be there Just be there Just be there Just be there Wow, shó A vida me levar pra onde ela quiser Seguir a direção de uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar, não Conheço bem a sombra, sombra, sombra Mas deixa a noite terminar Na, 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 eu já estou na tua estrada Na, 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 sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou esquecer de mim Levanta aqui pra quem é bicho, me lazer Sabe por quê? Eu não te lavo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me beija É que eu misturo romântico com sapateta Vai me beijar, pede o passo A gente tá lançando o quarto Vai me beijar, pede o passo A gente tá lançando o quarto Então vai me beijar, pede o passo A gente tá lançando o quarto Vem, não vai me beijar, pede o passo A gente tá lançando o quarto Yeah, 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 yeah Legenda Adriana Zanotto